Eu disse, ou dá ou desce. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e servos a dada, ou ela desce. Você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andando a outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? É isso aí. Eu estou cansado de ler a Bíblia. Eu estou cansado de ler a Bíblia. Eu estou cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então é isso. Então esse vai ficar lá do nosso lado. É isso mesmo, ou tudo ou nada. Põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não vai embarcar? Ele embarcar sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter simidez. Peça. Peça. Peça que... E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito na rata. Tem que ser no peito na rata. Nós vamos fazer uma loucura. Nós vamos fazer uma loucura. Nós vamos fazer uma loucura. Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem. Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar e vai ficar sem nada, e vai ficar sem nada, e vai ficar sem nada. E eu vou falar, ó Deus, tá aqui, agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Isso é contigo, porque o que o Senhor mandou eu fazer, eu tô fazendo, agora o milagre vem de ti. Olha, o mestre tá pedindo isso aí, o senhor tá pedindo isso aí, o garoto não pensou duas vezes, ele ia sair. Tudo isso aí, tudo isso aí. Você perdeu o foco, você perdeu a visão, você tem ganância de poder, ganância econômica e ganância religiosa. A sua guerra translocada contra a Globo, você mudou, Macedo, você mudou, você perdeu a visão do Evangelho. Eu não vim aqui falar da igreja universal não, porque a igreja é de Jesus, eu não toco em igreja não, eu não sou louco não. Agora você, Macedo, você tem gasto bilhões, dízimo e oferta do povo de Deus, que você tem injetado na sua TV, para promover prostituição, adultério, homossexualismo, sensualidade, assassinato, roubo. A sua TV é um lixo moral. E, Macedo, uma das coisas mais terríveis para Deus é quando você usa o santo para financiar o profano. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja, como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a cadeira. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a cadeira. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a cadeira. Tinha hotéis cinco estrelas, grupos de mais de cem pessoas, gastos com lanchas, cunhates, convidados de luxo, deputados, tudo isso com dinheiro da igreja. O deputado Odenilo Aprovita Vieira, esse que pulou na água, está ali na água, e tudo isso, toda essa mordomia, a custa do dinheiro.